Galera, é isso aí, sejam todos bem-vindos ao Doutor Nisso Filme Vou fazer aqui esse parabéns, vamos tirar esse G20.35, tá legal? E vamos fazer aquela forma de instalação que eu falei pra vocês Uma limpeza mais profunda, pra não ficar nem uma sujeirinha, tá vendo essa sujeirinha aqui, ó? Não fica nada, nem essas marcas aqui, tá? Vou fazer aquela forma que eu falei pra vocês de abrir no banheiro o material, tá? Pra não pegar poeira, apesar que tá chovendo, tá? Tá pingando aqui Mas vamos lá, já volta aí galera, tchau, tchau Galera, é o seguinte, ó, deixa eu falar pra vocês Estamos comentando sobre a aplicação do cara É antiético falar, mas ó, vocês estão vendo essa contaminação aqui? Essa é a contaminação causada na hora da aplicação do filme E essas marcas aqui, é na hora do corte, tá vendo? Eu vou mudar isso aqui, tá? Nessa instalação Vou mostrar pra vocês antes e depois como vai ficar a minha instalação aqui, tá? Esse carro aqui é do empresário, tem mais ou menos 200 carros desse aqui em Guarulhos Empresário forte, depois eu mostro pra vocês e falo um pouco mais sobre ele Abraço, tchau, tchau, já volta aí Tô no banheiro do cliente aqui, pedi autorização pra ele Por quê? Já molhei as paredes, já molhei o chão É o lugar menos contaminado possível Por que isso? Acho que é o quarto para-brisa dele e todos ficam contaminados Eu quero fazer isso aqui pra ficar nenhuma contaminação Seria as bolinhas, né? Então eu uso essa técnica aqui Pra que? Eu saio lá de cima, entendeu? Então eu tô fazendo o que aqui? Eu tô tentando pegar o menos poeira possível Eu vou abrir, molhar e fechar de novo, enrolar e voltar pra lá Beleza? Vamos lá? Então vamos abrir aqui Já tá colado na parede dele A gente não pode deixar Isso, molha pra mim A gente não pode deixar essa parte aqui, tá vendo, gente? Essa parte não pode encostar em nenhum lugar Porque ela vai voltar de novo Isso Molha muito em cima não, pra não descer água Isso Até a metade, galera, tá bom, até a metade Agora molha o plástico Beleza? Vou fechar de novo Essa é a técnica que eu uso pra não sujar, ó Pronto Já tá molhado Tá vendo? E sem contaminação Agora eu vou molhar a parte de baixo O caminhão aqui é um Iveco, correto? É isso, é o Iveco? É Master, cara Eu escrevi errado Tá bom É uma Master Não teve uma vez, galera Que ele não fez essa parabéns Que não ficou bolinha Tanto Risco, né? Que o Wesley viu lá E bolinha, né, Wesley? Bastante Agora não, ó Tá vendo? Essa água, galera É aquela água que eu falei pra vocês Desmineralizada É a mesma água que usa no radiador Tá deu? Ó, pronto Beleza? Tá aqui? Agora a gente vai pro caminhão Pra não ter problema Eu vou enrolar Essa é o canudo Que eu vou mostrar pra vocês Como que abre lá, tá? É isso aí Vamos enrolar Tá? Eu vou enrolar o canudo aqui Já molhei Deixa eu enrolar mais esse lado Pra ele manobrar aqui Vamos ver se dá pra manobrar Se ele deixa eu manobrar Tá enrolando só um lado Acho que vai dar Deu Pronto Manobrei Corretinho Tá vendo? Pronto Acabou É isso aqui Agora nós vamos lá pro caminhão Vou fazer a limpeza Que eu mostrei pra vocês ontem Já volto aí, galera É, galera Então Vou fazer a limpeza aqui Da mesma forma que eu fiz do Uno Tá? Eu vou tirar a sujeira Dessa serigrafia Geralmente a gente só limpa O vidro, né? Só que a sujeira que der Essa daqui Prejudica você Entendeu? Então eu vou fazer Toda a limpeza aqui Da serigrafia Principalmente aqui, ó Que eu não vou conseguir tirar Acabei de descobrir Que eu não vou conseguir tirar Esse retrovisor Porque esse vidro já foi quebrado, tá? Então Eu vou ter que Fazer a limpeza dele aqui Pra ele não ir prejudicar Entendeu? Então Vamos limpar aqui É a primeira limpeza Tá bom? Aí você vai tirar Não com a água Você vai tirar com o pano A primeira Tá? Aí você vai ver o pano Ficar escuro Então você vai tirar Eu tinha que ter fazido A cartela de Danone toda Logo, mano Da hora o Danone, hein? Vou jogar a água de novo Aqui em cima Vou fazer a segunda limpeza Lembrando que esse para-brisa Não foi uma vez instalado Que não ficou Contaminado, tá? Não teve uma vez E com marca De quebrado Sabe quando você pega o filme E manuseia ele Incorretamente Que ele quebra? Então a reclamação Desse cliente Aqui em específico Era isso Então eu fiz o que? Fui até o banheiro dele Vocês viram aí no vídeo Fiz Eu tirei o line lá dentro Liguei o chuveiro primeiro Molhei as paredes dele todinha Abaixei a poeira lá dentro E Limpei lá Os azulejos dele E tirei o line Coloquei de novo E fiz Toda a limpeza Aqui a segunda Essa segunda Eu já vou passar O papel toalha Primeiro eu passo o pano Para tirar o mais grosso O papel toalha Já vai tirar toda a sujeira Entendeu? Então vamos lá Aqui é uma master Eu falei Iveco Mas é uma master É uma master Beleza Vamos lá agora Tirar com papel toalha Beleza? Papel toalha Ó Já não está saindo Tanta sujeira Como a primeira vez Tá? Então você vai também Eliminar aqui Na última aqui Eu vou mostrar para vocês Como que eu faço Essas laterais Eu também limpo a lateral Tá? Ó Você vai eliminar Toda a sujeira Que você esfregou Tá? Ó Então Caso o filme Precise vir até aqui Para você movimentar Não suja Tá legal Ó lá Papel toalha Tá vendo? Ó Vocês estão vendo aqui A sujeira Que está vindo no papel Essa é a sujeira Possivelmente Que venha no filme Essa é uma limpeza Para Para os padrões Desse carro Que é 2012 Essa master E é super conservada Tá? Super conservada Tá? Vamos agora Para a limpeza Do retrovisor Vamos fazer uma limpeza Mais grossa Aqui Mais Rústica E depois pegar Porque aqui também Desce sujeira Geralmente O que a gente faz aqui? A gente Joga água E pronto, né? Aqui não Aqui eu vou fazer Uma limpeza mais profunda Tá vendo? Como é áspero Está soltando um pouquinho De pelo Então a gente Vai eliminar os pelos Pronto Aí Tá? Vamos agora Para a primeira limpeza Aqui Que é a limpeza Eu estou usando água Comum Para fazer a limpeza Tá? Não estou usando a água Para aplicação Que é a água Desmineralizada Tá? Está na outra garrafa Então vamos lá Para a primeira limpeza Pegar o rodinho Vou passar a mão Esse carro tinha filme Então Quando a hora que eu puxei Deu para sentir que ficou A cola toda no filme Não ficou cola nenhuma no vidro Porque é um filme recente Também a aplicação dele Esse carro Esse carro já foi quatro vezes Espimado para a brisa E sempre com marquinhas Né? Esse último Não foi eu que estarei não Foi um outro cara Ele reclamou agora Para mim Está muito danificado Né? Então vamos lá Para a brisa Essa é a primeira limpeza Vou fazer duas Tá? Tá? E aí a segunda Eu faço com a porta fechada Aqui está entrando um ar Para mim respirar Esse carro está quente Na segunda Eu já faço com a porta fechada Essa é a primeira Então Já fiz a eliminação Da sujeira com papel Com pincel Tá? Onde está ficando mais sujeira Nesse vidro É esses cantos aqui Aqui eu vou puxar com papel Está vendo? Mais uma vez Beleza? Mais duas folhas Uma puxada Beleza? Mais uma puxada Agora vamos para a última limpeza Já volto aí Beleza? Agora essa é a última limpeza No ao todo foram quatro Duas Duas para tirar o mais grosso E duas para tirar a mais fina A sujeira mais Então essa é a quarta E a última limpeza do para-brisa Para nós não termos problema Não termos problema De contaminação Eu tenho um problema Esse retrovisor aqui Esse retrovisor não sai Está colado E o corte por fora Foi terrível Não deu para fazer Muito alto aqui Mas eu vou fazer um corte por dentro Entendeu? Pode me atrapalhar um pouco Esse corte Porque Quanto menos manusear o filme Dessa forma Amassando ele Melhor Mas a gente vai dar o jeito Para não contaminar Está legal? Vamos lá Essa é a última limpeza Essa é a última Para depois Então você vai passar o rodo E vai secar ele No papel Toalha Papel Papel Toalha é isso aí é a última toda a limpeza possível foi feita nesse vidro água desmineralizada né tá todos os vidros fechados outra as portas não sei como pra ninguém abrir com de surpresa quando tiver abrindo o filme e vamos lá vamos pegar o filme já está molhado já está molhado aqui ó tá vendo aqui já está no jeito vamos ver aqui ó dessa forma tá vendo sem contato com sujeira abriu um pouco né abriu um pouco a gente vai jogando o filme cada vez que ele vai e volta ele é capaz de marcar mas tem que tomar cuidado então vamos colocando ele certinho no vidro descendo para cada vez que ele não precisar mais voltar certinho aí olha como que eu fiquei a minha situação aqui ó vou ter que fazer um corte aqui já tá vendo tá vendo corte aqui aí você vai fazer um corte aqui embaixo ó corta aqui né abre mais aqui corta e o corte aqui no meio para ele passar ó tá vendo pronto só porque o retrovisor não sai e não usa retrovisor nesse caminhão tá é pra ter mesmo só pra ficar mais difícil tá vendo tá vendo vamos acompanhar um pouco da minha dificuldade aqui ó vai ficar de lado esse corte aqui ó na hora que juntar não vai ficar entendeu ó ó vai juntar vai juntar e vai fechar aqui olha o grau de dificuldade que esse cara abriu já tem que a vida como ela é né eu faço um pedacinho sem cortar em nada jogou e aí nós vamos jogar aqui beleza prontinho é isso deixa eu dar a lição um pouco mais pra baixo é o grau de dificuldade desse para-brisa tá é o grau de dificuldade a gente tem que superar as dificuldades né com a marquinha ali tá vendo ó pra entrar aqui tá dando trabalho pra cortar aqui tá dando trabalho mas vamos lá falta um pedacinho aqui ó então você vai puxar mais pra cá mais pra cá e vai abrir a porta que tá quente 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 vai entrar no vento aqui pronto hora de tirar a água já volto pra falar pra vocês como que ficou aqui a limpeza tá se valeu a pena todo sacrifício já volto só liguei a câmera agora pra falar pra vocês como que eu tô achando a instalação cara praticamente zero 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 eu tive só um errinho aqui embaixo no corte porque realmente na hora que eu comecei a cortar o para-brisa aqui desconcentrei um pouco então esqueci de fazer o corte do retrovisor fiz aqui arco por dentro mas em questão de limpeza que é o foco o foco é a limpeza né ficou muito bom cara muito bom a limpeza ficou muito melhor do que muitos que eu fiz aqui esse não é o primeiro vidro que eu faço nesse carro eu tava usando a fórmula de abrir aqui dentro não ficou bom agora aqui eu fui lá no banheiro dele abri o line usando uma água também desmineralizada a instalação ficou praticamente zero praticamente zero um pouquinho a coisa que eu tô vendo tá coisa que assim só a gente que é instalador percebe mesmo entendeu mas ficou muito boa tá mais detalhes daqui a pouco mas 100% 100% 100% assim tudo manobrável aqui perfeito já volto vamos lá agora a porta do caminhão eu vou abrir aqui dentro do banheiro dele tô bem longe onde tá o caminhão já liguei o chuveiro molhei o chão tô abrindo aqui ó a porta sem poeira nenhuma sem contato nenhum eu vou abrir até aqui tá e vou fechar de novo tudo isso pra evitar contaminação tudo bem vamos lá aqui é a porta tá eu vou fazer essa porta depois eu faço outro lá esse é o vidro né enorme também vou abrir ele eu vou molhar ele aqui e vou fechar tá e vou fazer o canudo pra que que serve o canudo pra na hora que eu for abrir na rua lá que eu for abrir o filme na rua ele não ter contato com o ar porque lá passa caminhão carreta ônibus e levanta uma poeira danada e essa poeira contamina o filme então vamos lá vou enrolar aqui né vou enrolar tá enrolei aqui tá aqui enroladinho bonitinho né e eu vou enrolar aqui também eu vou fazer toda a limpeza tudo bonitinho quando eu acabar de limpar eu vou mostrar pra vocês bem devagar como que desenrola ao mesmo tempo estala esse é o famoso rolinho pra evitar sujeira tá o caminho pra ficar 100% já volto galera vamos lá em cima lá agora vamos lavar essa pestana porque parece que ela nunca foi lavada por dentro tá vendo tá vendo essa canaleta você vai pegar um pincel encher de detergente ele ó e passar vai pegar o pincel você vai pôr detergente nele tá e você vai passar dentro da canaleta pra eliminar toda a sujeira pra que que é isso pra quando a água voltar caso ela volte não volte com terra e não contamina o seu filme tá então você pode lavar aqui ó ó tá bom aí você vai molhar aqui ó você vai passar aqui dentro ó essa que é a instalação ó eu tenho um pincel menorzinho eu vou passar aqui o menorzinho pera aí que eu já volto de detergente você vai enfiar aqui dentro ó ó tá vendo você vai limpar ó você tá vendo aqui a sujeira ó desce inteira a sujeira ó essa fórmula aqui que o Vinicius me ensinou e eu adquiri aqui pra mim ó ó olha quanta sujeira desce então caso desça alguma água pra trás que volte na instalação não vai aparecer sujeira se a água voltar é um grandão você vai jogar ele aqui em cima eu também dou uma limpada aqui em cima aproveitar aí você vai limpar aqui em cima ó ó ó tá vendo essa é uma limpeza que quase nenhum instalador faz tá e é uma limpeza muito importante tá bom pronto primeira etapa tá pronta já volto pra mostrar a próxima limpeza que você vai fazer pra evitar a sujeira no seu firme tá bom essa é a primeira etapa limpar toda a canaleta já volto segunda etapa da sua limpeza limpar essa borda do vidro aqui ó é ela que desce sujeira você vai limpar ela com papel toalha olha quanta sujeira soltou tá vendo você vai limpar com papel toalha tá vendo tá vendo pronto já fiz ela agora vamos subir o vidro já volto aí vamos lá então você vai puxar aqui deixa o line deixa o line tá vendo aqui olha o line aqui ó você vai segurar o line e o filme tá vendo ó ele vai virar pra trás ó você vai deixar o line e segurar o filme tá vendo olha o line aqui atrás só ir manobrando que ele não tem contato com o ar tá vendo ó pronto beleza agora a gente vai travar aqui pra ver como que ficou a limpeza lá em cima né o acabamento e a limpeza perfeito tá vendo lá ó bom lindo volta aí vamos lá deixa descer mais um pouco molhando olha que legal ela pode tirar né sem encostar no vidro montei um apoio e faz a volta com o apoio você faz a volta aqui ó sem encostar sem lamber na sujeira tá vendo ó beleza encaixou o segredo é isso uma pestana tá limpa você não vai ter sujeira voltando tá vendo ó pronto 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 Aqui Perfeita Sem nenhuma contaminação Ótimo Contaminação zero, zero, zero Zero, zero Viu? Zero Sem contaminação Ótimo Ótimo, 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 ótimo Perfeito Já volto a fazer o outro Pra próxima porta aqui, fazer uma limpeza Sempre bom, né? Vamos lá Então eu vou tirar todas as impurezas aqui Com o pincel, tá? Oi, tudo bem? Passar o pincel aqui dentro Ô, seu Luiz Vamos gravar, seu Luiz É, fazendo no YouTube É, fazendo no YouTube Você vai fazer a limpeza aqui, ó Pra você evitar que essa sujeira aqui na hora da instalação ela entre Já fiz o teste do outro lado Já fiz o teste do outro lado Aqui é mais prejudicial do que aqui O certo aqui seria Uma coisa que eu nunca fiz Mas ouço muito falarem que é bom Uma fita crepe aqui Entendeu? Então você vai fazer a limpeza aqui, ó Tá vendo? Essa aqui é a limpeza aqui, ó Quanto mais tirar, melhor Essa é a poluição Beleza? Aí você faz a mudança de pincel, galera Pega o outro mais fino Pra fazer esse lado Aí vamos usar aqui o mais fininho aqui Vamos lacrar o borsa do 2 e tem que fazer o bicho Aqui, ó Então você vai fazer aqui dentro Fala, meu amor O que você vai? Vou colocar pão Viu aqui? Mesma coisa Limpou? Pronto Já volto pra próxima limpeza A limpeza é aqui, ó Outra poluição Olha isso aqui Isso aqui tudo fica no filme, galera Tudo Então Você vai pegar aqui, ó Essa é a primeira Tirar todas as impurezas Aqui Tá vendo? Essa é a próxima Tchau